Ok, vamos então arrumar o código desse tabela controller, tá? O código consultar lista, consultar lista campos, esses dois métodos, né, que retorna a lista de tabelas e a lista de campos Eles continuam da mesma forma, vou colocar eles aqui pra baixo, tá? Já esse código aqui pra gerar os fontes, né, esse código nós vamos passar pra dentro do gerador Delphi, tá? Então vamos pegar esse cara aqui, dentro do gerador Delphi nós vamos exportar a classe gerador Delphi Pronto, aí está Daí, esse código, deixa eu fechar isso aqui, o DelphiController, DelphiModel E esse relacionamento, só que a gente não precisa aqui, tá? Pronto Daí esse código aqui, ó Eu vou copiar pra cá Tá? Muito bem Aqui em gerar fontes, eu vou deixar esse método com o mesmo nome, gerar fontes Tá? Pois é isso que nós queremos, nós queremos gerar os fontes, né? Daí não preciso alterar nada nas minhas rotas aqui, tá? Então nas rotas eu vou ter tabela pra consultar a lista de tabelas Tabela, nome e tabela pra consultar a lista de campos de determinada tabela E linguagem, nome e tabela pra gerar os fontes pra determinada tabela e determinada linguagem, tá? Então minhas rotas continuam da mesma forma, não teram nada em relação àquela ideia ali Só que nesse método gerar fontes aqui agora, né? Dependendo da linguagem que eu receber, eu vou chamar determinado gerador Se a linguagem que eu recebi aqui for a linguagem Delphi, eu chamo o gerador Delphi Se for a linguagem Java, eu chamo o gerador Java e assim por diante Então o que eu vou fazer logo aqui em cima É declarar uma rede de linguagens, tá? Uma rede de linguagens Onde eu guardo C, pro C Sharp, Delphi, Java, Node, PHP São as linguagens que nós estamos aí trabalhando, tá? Posteriormente nós vamos colocar aqui Flutter, né? Pra gerar pro lado do cliente E quem sabe outras linguagens mais que nós possamos trabalhar, tá? E você estiver criando o gerador pros seus determinados projetos, né? Você vai colocando aqui outras linguagens de acordo com a sua necessidade, tá? Em linguagem eu guardo a linguagem que eu recebi aqui em cima, né? Na requisição, ó RecParams, linguagem E em tabela eu guardo o nome da tabela que eu recebi aqui em cima RecParams, nome tabela, tá? Veja que eu estou utilizando um let aqui Eu utilizei var em alguns momentos Então eu vou logo alterar isso daqui, tá? Recomendado que nós utilizemos o let e não o var Então eu vou pressionar ctrl alt, ctrl shift F E vou procurar por var nesse projeto, tá bom? Na pasta dist, não, 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 não Tabela service, vamos ver aqui, tabela service Ah, tá dentro da pasta dist, eu não quero nada que esteja dentro da pasta dist Deixa eu vir aqui Excluir essa pasta dist A pasta dist é onde está o nosso código javascript compilado, né? Então se eu excluir, ela vai ser gerada de novo, tá? Ctrl shift F Procurar de novo por var Aqui Pronto, então aqui dentro de tabela, vamos alterar isso daqui Na verdade eu vou procurar por onde tiver var e vou alterar pra let Pronto Aí dentro de delph model, nós temos várias Utilizações aí da palavra reservada var, vamos alterar pra let Pronto E dentro de gerador delph, que foi o código que nós copiamos de tabela controller pra cá Também tenho várias ocorrências de var, vou alterar pra let Prontinho Depois disso, posso salvar isso aqui Salvar esse cara, deixa eu fechar ele Vamos salvar isso aqui e vamos continuar a implementação do tabela controller, tá? Então agora eu já tenho uma rede de linguagens Armazena a linguagem aqui e armazena a tabela nessa outra variável O primeiro passo então vai ser verificar qual é a linguagem, né? Se a linguagem enviada pelo usuário está na lista de linguagens esperadas, tá? Eu faço isso utilizando o includes, ok? Então, se linguagens, que é esse array, inclui, se ele possui a linguagem que foi enviada aqui Eu continuo com a minha execução, tá? Então a continuação dessa execução vai ser um switch Eu vou fazer da seguinte forma, olha Vou fazer um switch em linguagem, tá? Caso a linguagem seja C Eu vou só quebrar o switch Caso seja Java, eu vou quebrar Node eu vou quebrar, PHP eu vou quebrar Caso não seja nenhuma dessas linguagens Alguma coisa de estranha aconteceu Ele chegou nessa mensagem aqui, tá? Mas vamos nos concentrar aqui no DELF, né? Caso a linguagem seja DELF Eu vou instanciar o gerador DELF Esse cara aqui, ó Então ele vai ter um construtor, tá? Nós vamos colocar um construtor aí Eu vou instanciar esse DELF E vou chamar um método Vou executar um método chamado Gerar arquivos, tá? Então esse método aqui, ó Vou chamá-lo de gerar arquivos, tá bom? Vou passar pra ele a tabela E vou passar essa função aqui Com o retorno e o erro, tá bom? Se o erro for diferente de nulo Eu retorno um JSON erro pro cliente Se não, eu retorno O resultado lá Da função gerar arquivos, tá? Aqui ele tá reclamando do gerador DELF Vamos colocar ele ali em cima Não é isso que eu quero Deixa eu tirar esses caras daqui Ele continua reclamando lá Mas esse aqui tá ok, né? Se bem que nós não concluímos aqui Nós temos vários erros Dentro desse gerador DELF Então provavelmente quando nós Concluirmos essa classe Ele vai deixar de reclamar aqui, tá? Então tá, saiba que nós vamos chamar Um método chamado gerar arquivos Que basicamente vai ter isso daqui E algumas coisinhas a mais, né? Pois nós vamos agora gerar vários arquivos E não só o modelo E que ele vai retornar pra cá Algo... Ou ele vai retornar um erro, né? Ou vai retornar uma mensagem Pra ser enviada pro cliente, né? Provavelmente essa mensagem aqui Modelo salvo com sucesso Ou arquivos gerados com sucesso Algo assim, tá? Muito bem, mas isso se a linguagem Estiver incluída aí nessa lista, né? Se não... Se a linguagem não estiver incluída nessa lista Nós vamos gerar aqui um 400, tá? Com erro no servidor, gerar fontes Linguagem não suportada, tá? E é isso Aqui no caso do controller Na tabela controller É só o que nós precisamos, tá? Precisamos saber qual é a linguagem E precisamos chamar o método Gerar arquivos do gerador Daquela linguagem, tá? A responsabilidade então De gerar o arquivo Passa a ser do gerador Daquela linguagem E é nesse gerador Que a gente vai começar A trabalhar agora E é esse gerador E é esse gerador E é esse gerador Obrigado.